A Justiça Eleitoral Brasileira tem utilizado cada vez mais a tecnologia, a começar pelas urnas eletrônicas que passam por criteriosos processos para evitar fraude. Também são oferecidos aplicativos para a população que permitem, por exemplo, obter informações ou até mesmo denúncias de irregularidades. O uso da tecnologia como aliada no dia a dia da população é uma realidade cada vez mais presente. Pensando nisso, o Tribunal Superior Eleitoral criou mais uma ferramenta que vai facilitar a vida do eleitor. O seu dispositivo de WhatsApp, anota o telefone na sua agenda do chatbot do TSE, você terá acesso a uma série de informações, desde o seu local de votação, informações como justificar o seu voto caso você esteja fora do seu domicílio eleitoral, diminuindo o risco do eleitor eventualmente precisar ir a uma sessão eleitoral para justificar. Ele vai responder dúvidas sobre fake news, então há um item lá no qual você pesquisa notícias sabidamente falsas, já registradas nos sites de checagem. Isso ajuda muito o eleitor e vai orientar o eleitor a combater fake news. Outras ferramentas já são utilizadas há anos. O e-título é um exemplo disso. Por meio dele, o eleitor pode emitir as certidões de quitação eleitoral até mesmo no dia da eleição. Por meio do e-título, o eleitor terá acesso ao seu local de votação, ele poderá justificar o seu voto por meio do e-título caso ele esteja fora do seu domicílio eleitoral. O e-título tem um navegador por meio do qual o eleitor pode encontrar a sua sessão eleitoral por meio de um GPS. Também fornece ao eleitor certidão eleitoral. Por meio do e-título, o eleitor também pode se cadastrar para ser mesário voluntário na justiça eleitoral. Não, não uso. Ainda não. Eu utilizei só para conferir minha zona eleitoral mesmo. Foi funcional para você? Foi. Ele demonstra bastante desinformações? Não. Não utilizei. Já utilizei. Eu acho que é bem prático e agiliza, né? Não precisa daquele tanto de documento. Mas não tem como falar sobre tecnologias no processo eleitoral sem levantar um assunto que é sempre questionado. A urna eletrônica é realmente confiável? A urna eletrônica, ela passa por uma série de checagens. Os seus softwares são checados pela sociedade, pela Polícia Federal, por instituições de grande respeito e credibilidade, como por exemplo a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público Federal. Há cerimônias de checagem do sistema, há cerimônias de lacração das urnas quando elas são inseminadas com os dados dos candidatos e eleitores aptos. E esses momentos de checagem, de inseminação das urnas são todos feitos em audiências públicas. Para o combate de crimes como a propaganda eleitoral irregular, o cidadão tem outro aliado. É o aplicativo Pardal, que possibilita o cidadão fazer a denúncia em tempo real. Por meio dele, o cidadão pode, ao se deparar com uma situação que ele entenda ser um ilícito eleitoral, fazer imagens daquela situação e enviar para a justiça eleitoral. A justiça eleitoral fará uma triagem dessas denúncias vindas por meio desse aplicativo eletrônico e providenciará, quando for o caso, a apuração. A justiça eleitoral fará uma triagem.